Precisamos fazer, acima de divergências, é uma reflexão madura, séria, cidadã, democrática, suprapartidária, sobre essa questão da violência, e não ficar aumentando pena sobre pena. Encarcerar não significa diminuir a violência, é um discurso fácil, e é óbvio que quem pondera isso se sente ofendido quando vem o argumento raso de que, ah, isso é defender bandido. O deputado PT, primeiro que não trouxe nenhum argumento objetivo, é um ataque ad hominem raso e superficial. Me assusta que haja parlamentares dentro dessa casa, no momento de calamidade da segurança pública que a gente vive hoje, que se posicionem contra esse projeto e que venham a esta comissão obstruir esse projeto. Boa tarde a todos. Temos sobre a mesa um requerimento extra-pauta para apreciar o PL 986-2019 de autoria do deputado Kim Kataguiri. Para encaminhar a favor do requerimento pelo prazo de três minutos, peço ao deputado Kim, por gentileza. Obrigado, senhora presidente. Quero agradecer todos os membros da comissão que assinaram esse requerimento extra-pauta e dizer que, infelizmente, nós não conseguimos votar esse projeto na semana passada por obstrução do governo Lula, dos partidos da base do governo, especialmente os partidos de esquerda. É um projeto muito simples, baseado na legislação americana, que a partir da terceira vez que o sujeito é condenado criminalmente por cometer um crime grave, ou seja, já foi condenado três vezes por sequestro, por estupro, por homicídio, por tortura, a pena mínima que esse sujeito vai cumprir na cadeia é de 25 anos. Me assusta que haja parlamentares dentro dessa casa, no momento de calamidade da segurança pública que a gente vive hoje, que se posicionem contra esse projeto e que venham a esta comissão obstruir esse projeto. Me assusta pensar parlamentares da base do governo Lula sejam contra que uma pessoa que matou três vezes, que uma pessoa que estuprou três vezes, que uma pessoa que torturou três vezes, uma pessoa que sequestrou três vezes, não fique na cadeia. Eu não tenho a menor dúvida de que a maioria esmagadora da população defende, no momento que nós estamos vivendo hoje no nosso país, da mais absoluta impunidade do domínio do crime organizado e também do crime desorganizado, a cidade de São Paulo batendo recordes no número de roubos, criminosos matando policiais em serviço, quando já tinham 11, 12, 13 passagens pela polícia e tudo isso sendo tratado com a maior naturalidade. Aliás, pelo contrário, quando a polícia militar do estado de São Paulo mata faccionados do PCC porque é recebida a bala no litoral paulista, aí essas forças políticas se escandalizam contra a polícia, que age em legítima defesa, que age no exercício regular da sua função, da sua profissão, quando é recebido a tiros no litoral paulista e revida esses tiros porque está sendo atacado pelo PCC em São Paulo. É esse tipo de criminoso perigoso, de criminoso, que causa mal às pessoas, que causa mal à sociedade, que nós queremos manter presos. Infelizmente, me causa tristeza e indignação saber que há parlamentares nessa casa, nessa comissão, representando o governo Lula, que defendem que um sujeito que mata, que um sujeito que estupra, que um sujeito que sequestra, já pela terceira vez, não cumpra pelo menos duas décadas de cadeia. Obrigado, presidente. É só para tomar uma cervejinha. Nós todos queremos, sim, combater a violência, a criminalidade. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Nós todos queremos a paz. Nós todos queremos uma sociedade onde as pessoas possam circular livremente. Uma sociedade sem violência, sem morte, sem assalto. Não tem dúvidas. Ninguém aqui é o dono desses valores relacionados com a vida, com a não violência ativa, com a sociedade democrática. Mas o fato é que nós estamos convivendo com a questão da violência. O que nós precisamos fazer, acima de divergências partidárias, ideológicas, é uma reflexão madura sobre como nós devemos confrontar a questão da violência, da criminalidade, dos homicídios, dos assaltos, dos estupros, mas no sentido de superá-los, no sentido de enfrentar realmente o problema pela raiz. Nós não queremos os criminosos soltos na rua, mas sabemos também que muitos estão soltos e continuam soltos. Então eu penso que é um momento importante para nós nos colocarmos aqui nessa comissão e fazermos uma reflexão séria, madura, cidadã, democrática, suprapartidária sobre essa questão da violência. E não ficar aumentando pena sobre pena. Nós passamos já o último período, do último governo, aumentando muito as penas e continuamos. Isso reduziu a criminalidade no Brasil? O que nós estamos vendo, por exemplo, em São Paulo? Ou mesmo na minha cidade, no meu estado, Belo Horizonte, Minas Gerais? Não! Países que adotam pena de morte, como o caso dos Estados Unidos, né? E nós temos aqui nessa comissão aqueles que estão sempre fascinados em seguir o modelo dos Estados Unidos, o modelo americano, como se lá estivesse a verdade, e que nós fôssemos uma boa colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm pena de morte e estão entre os países mais violentos do mundo. Então, eu penso que cabe aqui uma reflexão séria, presidente, colegas parlamentares, um debate sereno, equilibrado, um debate maduro, democrático, para nós encontrarmos o melhor caminho. Nesse sentido, eu quero deixar claro aqui que nós entendemos que esse projeto não deve realmente ser discutido neste momento, ou melhor dizendo, que ele deva ser discutido no tema maior em que ele está inserido, que é como que nós, nessa comissão, devemos enfrentar a questão da violência. Muito obrigado. A presidência solicita aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. O deputado PT disse que nós precisamos combater o crime de maneira madura, cidadã e democrática, fazendo parecer que quem defende pena de 25 anos para um sujeito que cometeu o crime hediondo três vezes é imaturo, não é cidadão e é antidemocrático. Assim, primeiro que não trouxe nenhum argumento objetivo. É um ataque ad hominem raso e superficial. E o segundo ponto, a falácia, a mentira de colocar que países que possuem pena de morte, que nem está em discussão nessa comissão, mas o deputado trouxe à tona, são países mais violentos do mundo. Ora, o Brasil é um país com um número de homicídios muito superior ao dos Estados Unidos, muito mais ainda do que o Japão. Ambos países que possuem pena de morte, possuem penas extremamente rigorosas para os criminosos mais perigosos e por isso o Neon Brasil orienta assim. Nós queremos fazer, sim, um bom debate. É claro que é sedutor, é atraente. Aumentar pena, aumentar pena, aumentar pena. O Brasil tem hoje 832 mil encarcerados cumprindo penas. O aumento foi de 257% e a violência não diminuiu. Portanto, a solução simplista de aumentar a pena é insuficiente se a gente não enfrenta os problemas, inclusive, do próprio sistema carcerário. Como autor do projeto, em diálogo com o relator, eu quero só, aqui o deputado Lafayette e o deputado Gilson já colocaram contribuições importantes para o relatório do projeto. Quero apenas chamar a atenção de que hoje ainda há, e o governo, sem dúvida nenhuma, vai fazer o pedido de vista, e nós ainda temos uma semana para fazer as adequações, com boa parte delas eu concordo, em relação ao texto, para a gente ter o relatório mais técnico possível. Hoje a gente queima a fase de vista, mas a gente já tem uma semana ainda, até para o relator fazer complementação de voto e acatar as contribuições, aqui o deputado Lafayette, deputado Gilson, deputado Fausto Pinato. Todos nós queremos a redução da violência, a punição para quem pratica crime, mas já está mais do que provado que soluções simples, que visam mais o interesse eleitoral do que efetivamente melhorar a segurança pública e o nível de segurança das pessoas, Essa coisa do populismo penal, dito aqui pelo deputado Chico Alencar, precisa ser refletido pela sociedade brasileira. Senão nós aumentamos o encarceramento, endurecemos as penas e não resolve o problema da violência. O que as famílias brasileiras querem é paz, segurança, e não fazer dessas pautas populismo e busca de soluções que muitas vezes não se concretizam. Por isso, é fundamental que a gente avalie melhor a matéria. Claro que vai ser aprovada o extra pauta. Nós vamos pedir vistas, como o próprio deputado Kim, autor, previu, para fazer um bom debate, inclusive completamente desproporcional. Agora, a discussão de fundo é se o penalismo exacerbado ajuda no combate à violência desse país, que é inegável, e se o nosso sistema penitenciário é realmente um ambiente que reeduca, ressocializa, recupera. Até aqui, não. Encarcerar não significa diminuir a violência. É um discurso fácil. E é óbvio que quem pondera isso se sente ofendido quando vem o argumento raso de que, ah, isso é defender bandido. Nós aqui vemos aqui que uma pessoa, quando ela comete o mesmo crime, ou três crimes bárbaros, vamos dizer assim, pela quarta vez, nós sabemos que nós temos aqui, vamos parar de tampar o sol com a peneira, nós sabemos aqui que tem duas alas, de esquerda e de extrema-direita, uma de esquerda que fica falando, que tem que combater, no anseio, vamos fazer uma discussão para melhorar a vida daqueles que estão na favela, aquela conversa toda, e estão num mandato, há cinco mandatos, e até hoje não melhorou nada. Por outro lado, existe um excesso da extrema-direita de querer fazer penas duras, muitas vezes até severas, desproporcionais, para ganhar like. Agora, no caso aqui em tela, está vindo através de um deputado do União Brasil, que eu conheço, que na verdade é o seguinte, nós estamos falando na quarta vez, e ele já se propôs a fazer uma correção, na questão dos seis meses, então, acho que já está superado isso, vamos colocar em votação, mas eu acho que está bem equilibrado, e vamos direto ao ponto que está faltando nesse parlamento ter pragmatismo. Está encerrada a votação, aprovado por 36 contra 13 votos, então está incluído na pauta, então vamos adentrar no PL 986 de 2019, para estabelecer a pena mínima de 25 anos, a partir da terceira reincidência na prática dos crimes que menciona. Concedo a palavra ao relator do projeto, o deputado Lucas Redecker, para proferir o parecer. Em boa hora, o projeto de lei 986, barra 2019, objetiva endurecer a punição para quem comete reiteradas vezes crimes dolosos contra a vida, hediondro e tráfico de drogas, causando medo e repulsa na sociedade. Um dos temas recorrentes do debate público sobre violência no Brasil é a reincidência criminal. Prevalece a ideia de que a maioria absoluta dos presos que saem da prisão após o cumprimento da pena volta a praticar crimes em pouco tempo. Nota-se que a reincidência criminal aumenta à medida em que o egresso do sistema prisional manifesta uma trajetória criminal mais extensa anteriormente ao cumprimento de pena. A proposição visa endurecer a pena para o reincidente específico em crime hediondo dolosos contra a vida e tráfico de drogas. Para que ele cumpra sua pena em regime integral fechado, considerando seu grau de periculosidade e assiduidade na vida criminosa. Diante do exposto, parecera pela constitucionalidade, juricidade e boas técnicas ativas do PL nº 986 de 2019 e no mérito pela aprovação. Diante do pedido de vista do deputado Bacelar, está concedida a vista do projeto. Vista também, presidente. Vista conjunta ao patrúcio também. Vista conjunta. E Chico Alencar também. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí Obrigado.